Galera, eu gostaria muito de pedir pra vocês que vocês me seguissem lá no Twitter, que é arroba kpophétero. Esse hétero tem dois U's no final, tá bom? Porque lá vocês vão ficar mais por dentro de quando eu lançar vídeos aqui no canal, tá bom? Então, por favor, peço que me sigam lá no Twitter e vamos pro vídeo. Você já parou pra pensar que aquele seu cantor preferido pode sofrer de alguma doença? Ai meu Deus, será que pode ser meu bias? Mas, deu aquele frio na barriga? Hum, conheço cinco caídos que sofrem ou já sofreram de alguma doença. Dico quando criança, tinha hérnia. E também teve que fazer uma cirurgia com dois anos de idade devido a problemas cardíacos bem graves. Sugar teve uma dor de estômago durante um evento no Japão. Depois de chegar às pressas ao hospital, os médicos descobriram que ele tinha apendicite e teve que fazer uma cirurgia de emergência. Tiffany desenvolveu nóbulos vocais durante sua carreira de cantora. E isso reduziu seu alcance vocal. Ele causou muitas dores de garganta. O que é péssimo. Parquebom disse que sofre de uma doença linfática. E isso faz com que seus gânglios linfáticos inchem. Como podemos ver nesse show que ela fez. Cristal e Jessica tem anemia. Pra quem não sabe, a anemia é causada por uma falta de células vermelhas no sangue. E daí, o corpo acaba não conseguindo fornecer oxigênio suficiente. E essa foi a causa de muitos desmaios de cristal durante algumas viagens. E pode causar também até falta de ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho